Vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra. Não é tão grande o alentejo, tanta terra abandonada, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. A terra devia ser cultivada, tem sido sempre esquecido, a margem ao sul do texto. O alentejo, a gente nos é pregada, tanta terra abandonada, é tão grande o alentejo. Vou fumando o meu cigarro, vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra. Não é tão grande o alentejo, tanta terra abandonada, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. O alentejo, a terra é que dá um pão para a mãe desta nação. E desempregada, tanta terra abandonada, é tão grande o alentejo. Vou fumando meu cigarro, vou cumprindo meu horário, lançando a semente à terra. É tão grande o alentejo, tanta terra abandonada, a terra é que dá o pão.